Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de estudo de mercado, onde a gente vai fazer nossas marcações aqui para o próximo dia e vamos fazer um breve comentário de como é que foi o dia de hoje. Bom, a gente tem uns detalhes aqui para ver no dia de hoje, que o preço realmente trabalhou naquelas regiões onde a gente fez nossas marcações. Então vamos lá que a gente vai dar uma olhada como é que iniciou o dia aqui. Bom, o dia iniciou aqui pessoal, bem sem gap nenhum, iniciou aqui dentro daquela região que a gente tinha marcado aqui, aquele fechamento do dia anterior, a gente tinha marcado essa região, essa linha, o preço ficou trabalhando aqui, acabou fazendo um fundo duplo aqui pessoal, gerando uma oportunidade aqui de compra nessa região para buscar até as próximas regiões aqui que a gente tinha marcado. Bom, essa oportunidade aqui pessoal gerou através porque ele fez esse fundo aqui, se você marcasse essa linha aqui e notasse que ela não conseguiu passar, você tinha que já um movimento aqui fortemente comprador, apesar que ele estava ainda numa consolidação. Mas outro detalhe que chamou atenção é que onde a gente pegou desse ponto ponto até esse ponto aqui embaixo, a gente traçou uma fibo. Então tem essas regiões aqui que a gente tem de fibo a qual a gente esperava que o preço viesse corrigir aqui nesses pontos. Então ele poderia fazer uma correção. No momento que ele faz esse fundo duplo, repare que ele está acima dessa região de correção, então, ou seja, mostrando a força compradora que o mercado estava tendo. Beleza? É claro que na hora que a gente está operando não é tão simples assim, a gente fica imaginando N coisas, até porque a gente viu que estava fazendo a correção, então a gente tinha que esperar romper esses topos aqui para a gente pensar exatamente em compra, tá? Mas se você fosse arriscar aqui, o seu stop estaria aqui embaixo, né? Ou se você arriscasse nesse próprio candle aqui, o seu stop estaria aqui embaixo ainda, tá? Por mais que o preço estava no movimento de alta, mais ele estava fazendo essa correção. Então, assim, esse tipo de operação, pessoal, é uma operação um pouco mais arriscada, você teria que olhar realmente como é que estava o fluxo aí de compras, né? ou de vendas para você tomar essa decisão, beleza? Mas nesse momento aqui o fluxo estava ao favor, beleza? Então, o preço vem até nessa região aqui, né? Aonde que faz um falso rompimento, deixa esse topo aqui, né? E você repare que ele rompeu com muita força, só que no mesmo momento o mercado também jogou para baixo com muita força, né? Então, o preço ficou basicamente trabalhando nesses ranges aqui, né? Onde que a mínima do dia foi aqui, né? A máxima foi aqui nesse topinho, né? E no final do dia, quando ele realmente resolveu romper esse topinho anterior aqui, né? Ele trabalhou aqui e começou a trabalhar acima da nossa linha vermelha, né? Que a gente tinha comentado que se trabalhasse acima dessa linha, o preço poderia buscar uma alta, né? Então, ele pegou essa primeira marcação de fibo aqui, depois foi buscar a segunda marcação de fibo, que é essa aqui, né? Então, o preço fechou dessa forma aqui, rompendo, né? Essa alba aqui de fibo, beleza? Então, é muito importante que a gente faça esse estudo, pessoal, para a gente tomar algumas atitudes no decorrer do dia, né? Para ajudar a tomar as decisões, né? Então, vamos pegar agora, né? A gente até poderia deixar essa fibo aqui com esses alvos, né? Para a gente ter ideia de onde o mercado poderia ir buscar, né? A gente tem alguns movimentos ali para trás que a gente pode fazer a marcação também, né? Inclusive, eu vou pegar até mesmo essa marcação aqui, eu vou trazer ela aqui para cima, tá? Porque aqui é praticamente o nosso ponto aqui que o preço pode vir testar, né? Então, para a gente poder remover essa fibo daqui, né? Para a gente não precisar ter essa fibo aqui, a gente pode até apagar ela aqui, né? Ela pode atingir os outros alvos, né? Pode, pode sim, pode atingir os outros alvos, né? Mas, no caso, ela fez o rompimento aqui, né? Desse topo aqui, né? Que a gente tinha marcado desse fundo a esse topo, né? Esse movimento. Então, ela fez o rompimento, né? E aí está em direção aos alvos, né? A gente pode, sim, deixar ela marcada, mas vamos deixar aqui, vamos deixar aqui só nas nossas marcações do dia mesmo, tá bom? Então, eu vou escolher algumas coisas aqui. Vou escolher aqui essas marcações, né? Que agora não faz sentido. E vou marcar esse fundo, né? Vou descer essa marcação aqui para esse fundo aqui, tá? E ficar atento com alguns detalhes dessas regiões aqui, ó, pessoal, tá? Essas regiões aqui. Deixa eu apiar aqui e colar. Vamos ficar atento a essa região aqui, tá? Novamente, a gente pode trabalhar também traçando a fibo aí, né? A gente pode traçar uma fibo aqui, tá? Pode pegar desse fundo até esse topo aqui, né? E ver se ele vai trabalhar corrigindo agora nesses pontos, tá? O movimento ainda é comprador, né? Bastante comprador, mas vamos deixar marcado aqui. A gente tem nossos alvos ali, né? Andando de fibo, beleza? Então, a gente vai pegar essa pernada e ver se o pessoal vai trabalhar numa correção, né? Na possível correção, ele pode vir testar aqui essas regiões de fibo, né? Até mesmo vir testar esse topo aqui que ele foi rompido, né? Ele pode testar aqui embaixo e voltar a pegar o movimento de alta, tá? Tudo vai depender amanhã de algumas notícias que vai sair também, tá? Então, a gente tem dois pontos aqui. Vamos ver os pontos que a gente tem aqui pra possível venda, né? Então, a gente tem esse fundo, né? Que se ele perder, ele vai testar esses pontos aqui, né? E se ele perder esse fundo aqui, pessoal, aí sim a gente tem movimento de baixa, tá? Uma correção mais profunda, vamos dizer assim, tá? Então, esse ponto aqui a gente vai colocar aqui no verdinho aqui, né? Um pouquinho mais acentuada aqui a cor, né? A gente vai deixar esse topo aqui marcado com a fibo, né? Então, a gente tem dois pontos, né? Se o preço continuar a trabalhar aqui em cima, então, ele ainda vai trabalhar numa alta. Mas ele pode, sim, vir fazer a correção, tá? Vim parar nesse ponto, né? E voltar, corrigir aqui e trabalhar nesse range todinho aqui, tá? Ficar atento com isso, beleza? E se ele perder esse fundo aqui, né? Aí ele pode retomar uma tendência de baixa, beleza? Então, pessoal, vou deixar essas marcações aí, tá? Deixar aqui no gráfico essas marcações. Fique atento amanhã porque amanhã tem algumas notícias importantes. Então, pessoal, a gente tem aqui no calendário econômico, né? A gente pode ver aqui qual que as notícias que vai ter impacto, né? E as 10h30 de hoje, né? De 11h do 1h, o que vai acontecer? Vai ser divulgada aqui a inflação da China, né? E isso impacta direto aqui no nosso mercado também, tá? Então, como vai ser as 10h30 e o mercado vai estar fechado, Então, amanhã, quando o nosso mercado abrir, tende a fazer essa precificação aí no começo do dia, beleza? Se a gente for olhar aqui amanhã, como notícia, a gente também tem lá nos Estados Unidos, né? A gente tem aqui a inflação, né? A divulgação da inflação, beleza? Que também vai fazer preço aqui às 10h30, ficar muito atento com esses horários, tá? Às 9h30 também tem o discurso do Parker, né? Que é o membro do FONC, né? A gente tem às 10h30 junto com o IPC, né? O Pedidos Iniciais de Segura Desemprego E a gente tem às 14h e às 16h também notícias relevantes, mas acredito com esse drive do dia aqui E acaba essas outras notícias não fazendo tanto impacto aí, beleza? Pessoal, então é isso, fica atento com as notícias, fica atento com os horários Que é muito importante para vocês, né? Muito importante para todo mundo que opera no mercado financeiro, beleza? Então é isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe Fiquem todos com Deus e espero vocês no próximo vídeo Tchau!